Eu participei ano passado de um evento na Uniswan também, que era o Carreiras Talks, foi presencialmente lá em Bom Sucesso, e teve uma moça que na hora não me falou nada, que ela foi acompanhar o noivo dela na minha palestra. O noivo dela já me seguia, e aí foi lá ver a palestra. Só que depois ela mandou uma mensagem pelo direct do Instagram. E aí, em resumo, ela falou, olha, tem 48 anos, estou fazendo enfermagem, na faculdade de enfermagem, vou me formar no final do ano. Quando eu tinha 43, eu conversando com uma amiga, e eu falava para ela, eu já estou me sentindo velha, com 43 anos, começava a faculdade agora, ela era técnica em enfermagem. E a amiga dela falou assim, olha, você pode não fazer nada, e daqui a cinco anos você vai continuar sendo técnica em enfermagem, ou começar agora, daqui a cinco anos você vai ser uma enfermeira formada na faculdade superior e tudo mais. e ela estava super grata das reflexões que a gente fez ali, porque ela estava se formando em enfermagem na Uniswam. E a transformação que é, então assim, não tem idade, esse sentimento, esse brilho nos olhos, essa paixão, é isso. E aí assim, primeiro, em relação ao outubro com a Estúdio, que vai acontecer em 2024, no campus da Uniswam em Moço Sérgio, a gente vai divulgar, fique atento aí, as minhas redes sociais, da Estúdio Vida também e da Uniswam. É um evento aberto, todos são bem-vindos. Para fazer parte da Estúdio como mentorado ou mentorada, acessa www.atitudinfinita.org e lá tem formas de contribuir. Aí você pode clicar lá e colocar, quero ser mentorado. Enfim, é uma outra opção. E aí pegando o gancho da Marcela ali, que falou que não basta ter talento, sempre tem o tal dos peixinhos aí, o QI de quem indica, e não o conceito de inteligência. É conexão, Marcelo. O mundo sempre vai ser assim, sabe por quê? Eu falo muito isso com os alunos em carreira. A gente vai fazer um perfil do LinkedIn. Fizemos um perfil maravilhoso. Vamos submeter para as vagas que estão no LinkedIn. Beleza. Olha, em 16 anos de Microsoft, já contratei muita gente. Agora, quando a gente abre uma vaga, mais uma empresa grande, você tem lá 200 currículos enviados, 300, pelo site ou pelo LinkedIn. Sabe quantos que a gente olha desses 200? Zero. Zero? Aí você vai falar, poxa, mas isso não pode, isso é anti-égua. Não, não é isso. É porque tem um programa de você recomendar pessoas oficialmente. Então, quem é funcionário pode recomendar alguém, ou quem é funcionário tem acesso àquela vaga também, sabe quem é o gerente da vaga e conecta com a gente. Então, sempre para cada vaga dessa, tem algumas pessoas internas ou algumas pessoas que foram recomendadas por alguém de dentro, porque a gente acaba olhando primeiro. eu só vou olhar alguém de fora, ou o RH, que vai dar uma triagem lá, obviamente, se não tiver nenhuma bem recomendada, mas geralmente tem. Então, o importante para a carreira, Marcelo, é conectar com pessoas. Não é puxar saco, não é bajular ninguém, mas é conectar com pessoas, é ampliar o seu networking. E pelo LinkedIn, imagina que você tem o sonho de trabalhar na Coca-Cola. Poxa, pelo LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social profissional, você pode conectar com pessoas que trabalham na Coca-Cola no Brasil. Comece a seguir as pessoas, vê que elas sempre vão falar, poxa, eu estou com dúvida, eu não fico meio acanhado ou acanhada para falar com alguém. Manda uma mensagem, faz uma pergunta para esse profissional, ou para essa profissional que você veja na Coca-Cola, por exemplo, comece a conectar. É assim que as coisas funcionam. Pessoas que conectam pessoas, que vão te abrindo portas, te dando possibilidades. que você veja na Coca-Cola, você vai cuidar, você vai cuidar. E aí